Viva Nossa Senhora de Nazaré! Viva Nossa Senhora de Nazaré! Então Alice, fala como está sendo essa experiência? Sei que você já foi pro Ciro Clubial, fechou com a Fafá, como é que está sendo isso até agora? Estar com a Fafá é sempre bom, mas estar aqui com ela é outra experiência, porque a Fafá é parte desse lugar, é o coração desse lugar. E a Nossa Senhora de Nazaré é o coração do Brasil. Então, entrar em contato com isso, estar próxima disso é lembrar as origens, de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que a gente está fazendo como povo, como sociedade. Enfim, é uma honra e uma maravilha estar aqui. E você já fez alguma promessa, fez um pedido, vai voltar ano que vem? Fiz pedido, promessa não, mas eu fiz pedido. Então se realizar, vai voltar ano que vem? Com certeza, mesmo se não realizar, estou aqui de volta. Toda hora não, mas eu dei pedido. Toda hora não a gente vai voltar. Tchau, tudo bem? Que coisa! Toda hora não está fechada. Toda hora não está fechada. Toda hora não está fechada, por favor. Toda hora não está fechada é uma espécie. Toda hora não está fechada. Obrigado.